A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Estamos aqui no centro da cidade, Tapes amanheceu com muita névoa hoje e a tarde não está sendo diferente. Como vocês podem ver, a torre que é localizada aqui no centro de Tapes está coberta de névoa e vamos ver o que as pessoas, o que os tapenses estão achando desse dia. Dúmido, não é agradável. O importante não é o tempo, é a cabeça das pessoas. Isso é natural, chuva, vento, sol, então tem que se adaptar à realidade, para mim está tudo bem. E com esse tempo até os cachorrinhos já estão procurando abrigo. Estamos aqui na Praça Central, onde tem as casinhas cão comunitária, um projeto desenvolvido pelo Amigos do Bem. E já temos um cãozinho abrigado ali na casinha. Uma forte massa de ar seco predomina sobre toda a região sul do Brasil nesta sexta-feira. Faz bastante sol nos três estados e não há expectativa de chuva. Ainda muitas cidades podem amanhecer com frio, com temperaturas ainda abaixo de 5 graus. Mas depois, com a presença do sol forte, a temperatura sobe e faz calor à tarde. Pelo interior, o oeste da região, os índices de umidade relativa do ar até podem ficar abaixo de 20% nas horas mais quentes do dia. A mínima prevista para esta sexta-feira é de 10 graus em Curitiba e 14 em Porto Alegre. Máxima prevista de 23 graus em Florianópolis.